A todo momento chegavam familiares, amigos e admiradores do vereador Anísio Ferreira da Silva Filho, o Anísio Filho do PT, no plenário da Câmara Municipal de Ponte Nova. Todos querendo prestar as últimas homenagens a um homem que viveu a vida sempre ao lado da família e na luta pela igualdade de direitos. Anísio era vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Aos 63 anos e após lutar bravamente contra o câncer, ele sempre será lembrado pela fé e pelo otimismo diante das dificuldades. O presidente da Câmara, vereador José Mauro Raimundi, do PP, lembra com carinho e admiração do amigo com quem trabalhou em outro mandato entre os anos de 1997 e 2000. Anísio é um vereador que vai deixar muita saudade. E foi um vereador muito lutador, defensor da justiça social. Era um eterno voluntário nas causas religiosas, de família, pregando a justiça social aqui na Câmara. Fez vários projetos com grande alcance social, sempre defendendo muito a ética, a família, a religiosidade, os princípios éticos da família. Então é um vereador que teve conosco aqui na Câmara um grande convívio, muita ética, muita lealdade. É isso que fica do Anísio, essa pessoa que sempre lutou para o bem comum. Licenciado desde abril para tratamento de um câncer nos ossos, o vereador Anísio Filho, do PT, faleceu na noite de ontem, 29 de maio, no Hospital das Clínicas, em Belo Horizonte. Exercendo o segundo mandato, Anísio foi eleito em 2012 com 393 votos. O corpo dele está sendo velado na Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Nova e sairá daqui diretamente para o cemitério Parque Mirante da Paz, onde será enterrado na presença de amigos e familiares a partir das 16 horas. O prefeito Guto Malta, do PT, mesmo partido do vereador, chegou cedo à Câmara. Acompanhado da secretária de governo, Maria do Carmo Santos, o prefeito lamentou a perda do amigo e do companheiro, ressaltando o trabalho humano e solidário do vereador. É um momento muito difícil, uma perda irreparável. Um amigo, um confidente, um conselheiro, um vereador combativo, um vereador que defendia os projetos populares, envolvidíssimo, vivia com intensidade, defendia o AA, era um membro ativo do AA, um membro ativo da comunidade da Ana Florencia, tinha uma participação envolvente nos movimentos religiosos. Enfim, foi sempre tudo com aquilo que ele simpatizou. Viveu com dignidade, enfrentou o câncer com muita dignidade, de cabeça erguida e nos deixa um legado de comprometimento, um legado de amizade, de consideração. Com certeza, e que nós temos que agora dar seguimento a tudo aquilo que ele me pediu. A última conversa que nós tivemos, ele me fez apenas um pedido. Não esqueça o bairro Ana Florencia, quando eu relatei para ele o que estava para acontecer. Eu até perguntei a ele, você quer que eu espere você voltar? Não, não quero que você espere que eu volte. Faça o que tiver que ser feito. E aí a gente demonstra o acentuado grau de responsabilidade política, social, pessoal dele enquanto vivo. O seu legado vai permanecer, uma pessoa que fez história, que está dentro da história, que está principalmente dentro dos nossos corações, dentro da nossa memória afetiva. Foi decretado pelo prefeito luto oficial de três dias em homenagem a Anísio Filho. Na Câmara de Vereadores, bandeiras a meio mastro. Vereador, pela primeira vez na gestão 1997 a 2000, participou da criação de várias leis municipais com destaque para a que reduziu a tarifa de água do DEMAIS, a que garantiu aos aposentados o direito de utilizar o transporte coletivo gratuitamente pelo município e a que permitiu o acompanhamento das mães aos filhos doentes nos hospitais. Pelas redes sociais, várias homenagens, principalmente pelos companheiros de partido e colegas de câmara. Por várias vezes, a Anísio recebeu a TV Educar. Sempre educado e respeitoso, chamava a atenção sobre as necessidades do bairro Ana Florencia, lugar que escolheu para morar desde 1972. Atuante na comunidade, exerceu por duas vezes a presidência da Associação dos Moradores de Ana Florencia. Como vereador, conseguiu ver conquistas importantes para o bairro, como a melhoria das estradas e a reforma do telhado da escola. Mesmo diante das dificuldades, o otimismo e a serenidade estiveram sempre presentes.